Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Como estão nessa segunda-feira? Vem ontem dia das mães, passaram com seus filhotes agarradinho, conta aí para mim como que foi. Então quem está chegando dá o like, compartilha porque a receita é top, me fala de qual cidade está nos acompanhando e vamos de live hoje né Mãe? Vamos de live hoje. Vamos fazer uns bolinhos de maçã, gente, vocês não tem noção, é muito fácil e fica uma delícia, delícia, delícia. Os manfeizinhos deliciosos. Pode ser feito de uma forma grande ou pequenininhos igual eu vou ensinar vocês a fazerem hoje. Receitinha de origem italiana hoje né Gata? Exatamente, uma delícia. Vamos começar então? O pessoal está chegando, vamos esperar um pouquinho. Já estão chegando aqui e a turma já está vindo, pode ir começando. Como eu te falei, tem sempre um delay do comentário da turma que bom dia, demora alguns segundinhos. Quando eles forem vindo, eu já mando para você. Por exemplo, a Irene aqui já está mandando, boa tarde de Coimbra lá de Portugal. Que delícia, boa tarde. A Maria do Carmo te mandando boa tarde de Gavião Peixoto. Beijo Maria do Carmo. E a Xenis Archi te mandando oi. Oi. E mais um monte de gente que ao longo da live eu vou falar. Eu vou então começar a descascar duas maçãs. Eu vou usar duas maçãs porque elas não estão muito grandes. Se for aquela maçã argentina grande, uma só é o suficiente. Aqui a gente vai descascar as maçãs e a gente vai começar a preparar a cobertura desse bolinho maravilhoso. Enquanto isso, a Marisete Casanova te mandando boa tarde. Edna Souza te mandando bom dia. A Neuza, oi gente linda. Elenilda Macilda te mandando boa tarde. Nossa querida Amadá lá de Jacareiro. Olá meus amores. Lucemar Raimundo lá do Paraguai. Olha, top hein. Noemi Farias, Campo Alegre, Marli, boa tarde. Uma galera toda aqui, ó. Que delícia, gente. Quem tá chegando e quer mandar as estrelas pra gente, muita gente pergunta como eu mando estrela, né? Então quem puder mandar estrela aí pra gente, a gente agradece. Quem não puder, compartilha a receita aqui também. É top. É isso aí. E ó, sua prima Silvana tá aqui na área hoje, gata. Beijo, prima. Feliz dia das mães atrasada aí pra você. Mãezona. Então aqui a maçã, então eu tô usando duas, tá? Se fosse aquela argentina, poderia ser uma só, mô. Capitou? Capite. Que aquela é maiorzinha. Vou tirar só a sementinha dela aqui, ó. E vamos que vamos. Maçãzinha é bom cortar na hora, senão ela escurece, né? Eu vou pôr um pouquinho de limão nela, mesmo assim, tá? Já tá aqui, ó. A dona Mara já deixou preparada aqui pra fazer tudo. Exatamente. A gente vai fazer uma caldinha, né, com ela. A gente pôr em cima do bolinho. É um bolinho top. Fica aí que vocês vão adorar. Vão poder acompanhar. Exatamente. Só tirar aqui a... Só a sementinha mesmo, tá? E aqui a gente vai fatiar ela bem fininha. Assim. Vou mostrar essa parte direitinho, que agora começa a ficar importante, ó. Beleza. Tá? E a gente vai fazer isso com as duas maçãzinhas. Vou cortar rápido pra não perder tempo. Vamos que vamos. Marli Carmona, adoro suas receitas. Vana Aparecida, boa tarde. Isilda. Isilda Areias, terceira ilha de Açores, lá de Portugal. Nossa, que delícia. Tioza Dourado. Nossa, tem muita gente que já te mandando um boa tarde. Osmarina, tá sempre com a gente que acabou de entrar também. Que delícia. Maçãzinhas picadinhas. Chegaram bem, gente. Chegaram no início da receita ainda. Dona Maristela picou duas maçãs pequenas aqui. Só isso até agora, pra vocês aprenderem a fazer o bolinho. Tá vendo? Fatiazinhas assim. E você vai mandar um beijo para a Simone Martins, que te mandou 75 estrelas. Beijo, Simone. Obrigado de coração, tá bom? E aqui umas gotinhas de limão, tá? Só um pouquinho mesmo. Pra não deixar pertejado. É, a gente já vai fazer ela aqui, tá? A gente tem que preparar isso antes do bolo, porque ele tem que esfriar. Lá pro fogão, amor. Bora lá. Vai ficar desse lado? Sim. Numa frigideira a gente vai ligar. Mari, pode passar no cortador? Ah, ele tá ficando muito fininha. Fica fininha demais, né? Fininha demais, ó. A espessura é assim, ó. Pera aí, deixa focar. Pronto. Vai ficar muito fino, né? Mas fiquem à vontade. Frigideira, uma colher de açúcar. Uma só, tá? E uma colher de manteiga ou margarina. Eu estou usando margarina aqui hoje. A gente vai deixar derreter esse açúcar aqui com uma margarina. Isso aqui, gente, é sensacional. A Creuza falou que nos ama, Mari. Ela é de São Paulo. Ai, que delícia. A Edna ontem fez as bolachinhas de coco. Ai, muito bom. E aí, me conta o que vocês acharam. O que você achou, né? Pelo que saiu aqui, eu acho que não durou nada, pelo que eu entendi aqui. Já pode pôr a maçã, ó. Aqui. E a Solange Lima falou aqui. Boa tarde, Mari. Aqui a Solange, mãe da Andressa. Nos encontramos em Atibaia. Você é o amor. Que linda. Beijo. Um pouquinho de canela. A gosto, tá? Aqui é muito rapidinho. A gente vai deixar ela dar uma mistadinha. E aí já vai estar pronta. Então aqui, se vocês cortarem muito fininha, ela vai se quebrar na hora de fazer esse preparo. Então, por isso que tem que ter essas texturas aí. Maravilha. O forno já bateu ali? O forno já pitou, porque tem que ficar quente pra gente levar o bolinho pra assar. Ó, gente. Aqui eu vou pôr uma colher de sopa de geleia de damasco. Pode ser geleia de maçã também ou geleia de laranja, tá? Fiquem à vontade. A Mari vai fazer uns muffins italiano de maçã. Com iogurte o bolinho. Com iogurte, gente. Fica aí que é bom, viu? Vocês vão ver que luxo isso. Olha o cheiro, Mari. Ai, meu Deus. Eu tô aqui salivando. Canela, maçã. Eu tenho um frato com isso enorme. Nossa Senhora, muito gostoso, né? E aqui, não tão vendo? Ela já tá querendo ficar malinha. Tá quase no ponto. Mari, você acredita que nós já somos mais de 300 pessoas nessa live, Mari? Que delícia. Plena segunda-feira, meus amores. Obrigada, viu? Muito obrigada, Tô Carinho. Vamos compartilhar aí pra gente estourar essa live. Amor, aqui, ó, tá pronto. Tá vendo que ela deu uma leve murchadinha? Dá pra ver, amor? Sim. Tá? É rapidinho, né? É bem rapidinho. Porque depois a gente vai pôr no forno e ele vai assar junto com o bolinho. Então não precisa ser muita cozida aqui, não. Só que ela dá uma leve murchadinha. Deixa eu mais brincadinha, porque eu acho que eu também a pressão. Aqui, ó, a Mari já te falou. Mari, fiz as bolachas de coco. Ficaram uma delícia. Já foi tudo. Hoje ela falou, sabe o que ela vai fazer? É. Eu sei que é difícil de você adivinhar. Afinal, já são mais de 400 receitas. Meu Deus. Tá lá contadinho, já trabalhando demais. Mas já dá uma dica. É bolo, é biscoito. Pão. Pão? Ah, e pão de canela. Acertou. Matou na cabeça. Aquele pão, gente, quem vê, não tem como fazer. Pão de canela, Mari, ela vai fazer hoje. Me manda a foto lá no Instagram, hein, pra eu repostar. Me marca, arroba maravilhas da Mari com isso. Olha que lindo. Ah, é, a gente fica fazendo essas coisas aqui diariamente, a gente acaba esquecendo do protocolo. A Conchita botou aqui, eu quero. Pessoal, é uma live. A gente sempre deixa essas lives de presente pra vocês. Só que nós temos que ter uma troca. Vocês vão escrever assim, ó. Eu quero muffin ou bolinho de maçã. Porque aí vai ter mais de 300 comentários e isso fica de presente pra vocês. Exatamente. Só tô quebrando o ovo que não tinha que... Mari, se não tiver geleia... Ah, deixa sem, não tem problema. Pode deixar sem, a cara tá perguntando aqui. Não tem problema? Não tem problema. Fica só no açúcar mesmo. É, aí coloca duas colheres de sopa de açúcar em vez de uma, tá? Daí a caldinha fica mais... Mais espessa, né? Uhum. Aqui os ingredientes do bolo, amor. Vamos lá. Ah, esse bolo, gente, é muito fácil de fazer. É um bolo que a gente vai fazer com fuê aqui rapidinho, tá? Só pegar uma colher. Amor, a Maria Terezinha Machado falou que fez o bolo de goiaba. Ficou top. Ai, que delícia. Aquele bolo é bom demais, né? Muito gostoso. Anja Marilda. Olá, crianças. Que bom estar com vocês novamente. Beijo, bem-vinda. Angela, um beijo no seu coração, querida. Um ovo inteiro. 75 gramas de açúcar. Acho que é meia xícara, né, amor? Isso, meia xicarazinha. Meia xícara exata seria 80 gramas, mas é isso aí. Não vai fazer diferença. 75 gramas de açúcar. 50 ml de óleo. 50 ml de óleo. Só misturando, gente, olha. Tudo na mão assim mesmo, amor? Tudo na mão assim. Hoje você não vai complicar a vida do povo? Não, hoje é fácil. Tô vendo. Ó. E aqui a gente tá usando 120 ml de iogurte. Não chega a ser o potinho inteiro, tá? Se vocês usarem aquele iogurte, compra pros filhos. Sabe aquele galão de... Acho que tem 900 ml. 900 ml. Galão, a garrafa, né? Essa garrafinha pode usar de baunilha, de coco, o sabor que vocês tiverem aí. Procura um pouquinho mais neutro. Eu tô usando iogurte... Natural. Isso. Mas se for aquele docinho lá também que já vem, não tem problema. Pode, não tem problema, tá? De baunilha, de coco. São 120 gramas, tá? Muito bom. Quase o potinho. Olha já. Vamos lá. Aqui a gente vai peneirar a farinha, tá bom? É 140 gramas de farinha de trigo. E a Rosângela mandou aqui, ó. Adorei ver seu marido cozinhar no sábado. Rosângela, ela gosta também, viu? Eu gosto e adorei também, viu? Adorei comer. Dá uma delícia. 140 gramas de farinha de trigo e meia colher de sopa de fermento em pó. Mais ou menos umas 7 gramas que a gente vai balançar aí, tá? Muito bom. Coloca a metade, a gente mistura e a gente coloca a outra metade. More, a Solange Sartori falou que fez as suas bolachinhas de nata. Que ficou uma delícia. Que delícia! Gente, agora no inverno, bolachinha com cafezinho, um chá. Gente, é sensacional, né? Top demais. Ó, a gente vai misturar tudo aqui e vamos pôr a outra farinha aqui e o restante. A Maria do Carmo falou, eu perdi, não acredito. Acredito que ela perdeu a minha live, né? Então, por favor, clica aí no símbolo Maravilhas da Mari e vai lá assistir o sábado. Chama-se Camarão Internacional. Bom demais, só assisti lá a live, foi muito divertido. E foi salva porque tem mais de mil comentários, gente. Foi sensacional, maravilhosa. Eu falo que eu salvo quando tem 1.300, né? Porque ela teve mais de 1.300. Só gente me xingando. Ah, que é nada! É, Henrique na cozinha sempre. Cadê? Quando que é a próxima receita, Maria? Em breve, Mari. Em breve a gente inventa alguma coisa. Olha, gente, a massa, ela fica um pouquinho mais pesadinha do que a de bolo normal, tá vendo? Mas ele não vai ficar um bolo pesado. Ele vai ficar um bolo super fofo. O iogurte deixa úmido, deixa fofura na massa. Então, é importante usar iogurte nessa massa, né? E por que que ela tem que ser assim? Porque a gente vai pôr as maçãs em cima pra ela não afundar. Então, só seguir bem certinho a quantidade dos ingredientes que vai ter um bolo maravilhoso. Amor, a Vanir Conde tá sempre comentando da gente aqui, ó. Mandando abraço, beijo. E acho que quase nunca eu falo o nome dela. Vanir, um beijo no coração. Eu sempre te vejo por aqui, viu? E a Leucaldinha e mais uma pessoa que passou aqui falou que amou o teu pote com peneira já. Que põe lá dentro e tic, 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 tic. E prático demais. Gente, aqui eu vou fazer, eu já fiz antes, testei a massa pra vocês. E vários tipos de forminha, tá? Pode ser essa de cupcake que a gente compra. Que pode ir ao forno, né? É descartável. Que eu vou fazer agora. Pode ser essa aqui, ó, de alumínio. Que eu fiz. E vou mostrar pra vocês. Tipo de empadinha. Pode ser essa aqui de silicone. Então, gente, não tem desculpa. Não tem jeito, né? Não tem forminha, faz uma forma normal. Faz um bolo normal, gente. Vai ficar top do mesmo jeito. E a Nelcy Croyle manda assim, ó. Me encanta tus receitas. Sou de Argentina. Olha que coisa gostosa por aqui. Até Argentina, esse sotaque maravilhoso aqui também. Gostoso. Aqui, gente, a gente vai colocando. Não coloca muito, tá? Porque o nosso bolinho vai crescer, tá? Deixa sempre um espacinho pra eles crescerem. É uma... Pega uma colherzinha de sopa e vai colocando, né? Isso. Aí, ó. Faz uma mais devagarzinho, só pra eu tentar mostrar a quantidade, ó. Mas antes de você colocar, esposa... Mas vai mais um pouquinho disso. Mas antes de você colocar, esposa... Ah, é um pouquinho. Uma colher e meia, mais ou menos. É, mais um pouquinho. Porque depende do tamanho da forminha, né? Essa é uma forminha grande. Aquelas que eu fiz de manhã... Deixa eu passar com o drone aqui em cima, peraí. Estavam menores. Olha, Rosângela matou tudo aqui, Mari. Matou? Matou. Matou o quê? Olha a sugestão dela e nós vamos fazer. Faz uma receita com o Henrique no dia dos namorados. Ah, junto! Gente, eu vou fazer um negócio com vocês. Na semana do dia dos namorados, nós vamos fazer melhor. Nós vamos dar um jeito aqui de ver como a gente faz com as crianças e tudo. Tem que ser na semana. No dia dos namorados é difícil. É. Mas nós vamos fazer uma janta do dia dos namorados ou um almoço. E nós vamos almoçar junto com eles, Mari. Ah, muito bom! O que você acha? A gente cozinha junto, senta, prepara aquela mesa gostosa, bonita. E a gente almoça junto. Conversando, batendo papo. A gente arruma as câmeras daquele jeito que a gente joga pra frente e pra trás. Que nós testamos e deu certo. O que vocês acham da ideia, gente? Quem gostaria de almoçar ou jantar com a gente aí? A gente faz um jantar. Faz um vinhozinho. Faz não, né? Abre um vinho, né, Mari? É, exatamente. Vocês viram que eu não usei tudo aqui? Porque essa forminha, ela é grande, tá? As que eu usei de manhã, ó, tem uma diferença. Tá vendo? E aí deu menos bolinho, mas depende muito do tamanho da forma. Se quiser dobrar a receita, também fiquem à vontade. Entendeu aí, irmão? Eu entendi. Ó, vamos lá. Massa colocada. Agora vocês vão encher com... Com a maçã. Com a maçã. Olha isso. Mari, isso aqui tá um perfume. Tá uma coisa tão maravilhosa. Pode ir colocando bastante em cima, tá? Que depois ele vai crescer. Vai ficar top. Amor, acho que você nunca ensinou uma coisa que eu amo muito que você faz. Quando você faz um porquinho. Ou quando a gente faz fundir aqui em casa. É aquele purê de maçã. Você já ensinou? Eu ensinei no Instagram. Quem me segue lá, viu? Então, por favor, vocês começam a seguir a Mari no Instagram. E a gente vai ensinar de novo aqui. Em breve. Em live também, que aquilo é um espetáculo. Amor, e a Aglace Maria do Santos Costa te mandou umas 75 estrelas. Obrigada, querida. Ai, que delícia, gente. Obrigada. Ou Aglace. Como é que eu pronuncio o Ceará, hein? Não tinha escutado esse nome ainda. Diferente, né? Uhum. Aqui, uma maçã dava, porque essa forminha está grande, gente. E ainda, gente, não acabou, hein? Não acabou. Claro que não. Nem por hoje agora de você provar. Não, eu vou pegar esse caldo. Você vai estar com uma maçã, hein? Hum, conta. Oxi. Hum. Gente, tá com uma maçã, Jair. Nossa, mas tá quentinha. Ó, esse caldinho aqui a gente vai pôr aqui. Eu não vou pôr toda a maçã, mas ó, isso aqui a gente põe, tá? Em cima, assim. A hora que assar isso, gente. E a Rita de Castro tá falando assim pra você, ó. Hum. Hum. Que delícia. Você é muito caprichosa, Dona Mari. Ah, obrigada, Flora. Mas não é que ela faz isso aqui com tanto gosto, gente. Vocês não têm ideia de como essa Maristela dorme e acorda pensando em receita. Ah, tem que ser, né? Eu adoro fazer esse, né? Ó, você importa em tudo, tá? Se tivesse mais um aqui, dava certinho. Uma dúvida pertinente. Claire Lombardi perguntando. Pode ser com banana? Hum, não testei com banana, mas pode. Dá certo, né? Pode porque é a mesma... Tem o mesmo... Cuidado na hora de cozinhar, ela não derreter muito, mas pode também, tá? Forno, 180 graus, 20 minutinhos a 25 no máximo, tá bom? Bem rapidinho. Vamos pro forno? Vamos pro forno. Olha aqui, sabe qual é a minha alegria? Sobram umas bananas aqui. Umas bananas não, umas maçãs, gente. Olha. Gente, essa aqui tá muito boa. Olha que... Parece aquele negocinho do McDonald's, aquele bolinho lá... De maçã... Hum... A tortita... Olha, eu depois vou pegar aquele lá, vou te desenformar esse aqui. Olha como o ensaio, vou mostrar aqui, pessoal. Você já tirou a gata? Eu nem vi, eu fiquei empolgada aqui saboreando essa maçã. Tá vendo? Eu fiz aqui... Mostra pra gente nos... Eu fiz nessa forminha, fiz nessa... Oi, não é quebrando a minha. Nessa forminha, fiz na forma de empada também. De empadinha. E aí, aqui, gente, olha isso. Esse... Eu vou mostrar a fofura desse vídeo pra vocês, tá? Desenformar todas pra gente ver o... O formato que ficaram. Ó, vocês viram que não tem desculpa, né? Vocês fazem do jeito que quiserem aí. Exatamente, não importa. Amor, olha a fofura desse bolo aqui, ó. Ele é muito, 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 muito molhadinho. Só que não acabou, hein? Mari, olha o que a Cybele fala aqui, ó. O pessoal sai melhor do que você. Você faz um negócio maravilhoso e a turma complementa. A Cybele Gordilho falou aqui, ó. Que delícia, hein? Comer com sorvete. Amor, você imagina? Top. Ó, gente, aqui... Sabe a geleia que a gente usou em cima? A gente passa só aqui na beiradinha, ó. Agora que vai ficar bonito o negócio. Aí ele quente quando sai do forno com sorvete. Top, hein? Ó, a Lúcia tá falando que polvilhar canela. Já pensou? É, canela, coco. Aí você tá polvilhando um coquinho debaixo da geleia, gente. Olha que capricho. É, só na... Na beiradinha. Amor, pode colocar a maçã no meio da massa? Pode, bem picadinha pode. Ou você pode encurar. Essa aqui tá? Cortar a menorzinha? Amor, Sueli perguntando. Nas de alumínio, precisa untar a forminha ou não? Sim. Gente, importante. Untar a forminha de alumínio. Desmoldante da Mari. É isso aí. Já tem receita no canal, desmoldante, fuça aí que vocês vão achar. Gente, olha isso. E eu vou pegar as que já tá prontas, né, mãe? Nossa. Hoje a tarde vai ser linda aqui, hein? Olha isso. Olha aqui pra vocês servirem pra família. Que coisa deliciosa. Que coisa mais rimosinha. E aí, vamos provar essa delícia, gata? Vamos. Vamos provar que nós somos mais de 400 pessoas ao vivo nessa live, Mari. Que delícia. Amor, ó a fofura. Dá pra sentir aí? Tão vendo, gente, a fofura? Eu daqui vejo a fofura e o perfume. Olha que bolo úmido. Por conta do iogurte, né? Do iogurte, a massa fica bem úmida, bem fofinha. E essa maçã em cima, gente, é sensacional. Ó. Hum. Daquele jeito, Vida? Nossa. Sensacional. Meu Deus, amor. Ó. Top, né? Eu vou passar debaixo da mesa, gente. Não, não dá. Não, tá fechada. Não dá. Vamos voltar. Hum. Hum. Maravilhoso. Ó. Que show. O pessoal já falando que vai fazer, botar na cestinha do dia dos namorados. Hum. A Cleide tá falando, nossa senhora, que vontade. Marlene Bogo, estou com água na boca. Sueli Jesus falou, sim. E a Maria do Carmo tá falando que também deu água na boca. Top, né? Olha, lindo. Pra fazer, pra vender. Pra família. Pra dar de presente. Top demais, gente. Mais uma receitinha linda de presente pra vocês. Rosa Borges te mandando mais 75 estrelas. Obrigada, Rosa. Aquele lá eu vou mostrar lá no Instagram, hein? Corre pra lá me acompanhar pra vocês verem eu tirando aqui do forno. Dá pra fazer com abacaxi? Abacaxi nunca fiz também, mas eu acho que dá. Dá pra fazer essa caldinha ali, né? É, eu acho que a caldinha, cozinhando a fruta ali, banana, abacaxi, pera, pera dá, gente. Pera super top. Então dá pra fazer com bastante fruta. A maçã é gala? Qualquer maçã. Qualquer maçã, não se preocupe. Pode ser verde, argentina, gala, fuge. Fiquem à vontade. Gente, beijo. Ficam com Deus. Ótima tarde. Uma linda e abençoada semana a todos, gente. Compartilha a receita se gostou. Tchau. Fica com Deus. Tchau, turma. Ótima semana. Hum, Sueli Pires. Nossa, minha amiga lá de Barra Mansa. Mãe da Nairana, que tá morando em Portugal. Sueli, um beijo no seu coração. Viu você entrar agora aqui no finalzinho. Tchau, tchau. Olha que lindo. Tchau, tchau.